Antes, irei deixar com vocês aqui, gente, meu curso de reprodução, onde nós abordamos iluminação, alimentação, como aprontar fêmeas e machos, como realizar o cruzamento, postura, chocagem, nascimento de filhote, alimentação para filhote e manejo para filhote, entre vários outros tópicos, onde abaixo de cada tópico você encontra um vídeo específico e exclusivo para quem adquirir o curso. O curso você adquire aqui embaixo, na descrição do vídeo, como também no primeiro comentário fixado. Ok? Vamos ao vídeo! Fêmeas arrancando penas dos filhotes. Quais são os fatores que causam isso? Vou citar aqui os três mais corriqueiros. Primeiro dele, carência de proteína na alimentação, como pode ser também uma alimentação que não seja de fácil digestão. A fêmea, ela busca e dá prioridade a alimentos que sejam ricos em proteína, mas também alimentos que sejam de fácil digestão. Ou seja, alimentos moles e úmidos. Ela procura uma alimentação, alimentos que tenham um teor maior de proteína e alimentos também que sejam de fácil digestão. Alimentos mole. Ok? Se for essa questão, se for por falta de proteína e por falta de alimentos variados, alimentos de fácil digestão para os filhotes, pois os filhotes têm uma digestão muito rápida, você pode aumentar a quantidade e encurtar o tempo de fornecimento das farinhadas. Principalmente farinhadas, principalmente farinhadas à base de ovo e ovo cozido, passado na peneira, clara e gema. Ou já adicionado, misturado com a farinhada. Tem farinhadas outras que já vêm umedecidas e é de fácil aceitação e digestão também. Então, se o problema da fêmea vir arrancar apenas esse filhote for por carência nutricional, por falta de proteína ou por um alimento mole de fácil digestão, você aumenta a quantidade de oferta de farinhadas e diminui o tempo de fornecimento de uma para outra. Ou seja, você coloca a farinhada 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã, você percebeu que já está perto de acabar, você enche novamente para ela não ter essa janela de intervalo e ficar em busca de alimentos com mais proteína e alimento mole, que ela entende que é de fácil digestão para o seu filhote. Ela não encontra porque ela viu que a vasilha da farinhada que você oferta para ela acabou, ela busca no corpo dele aquelas peninhas moles, que são canhões bem moles e rico em proteína. Atende os dois pré-requisitos dela, fonte de proteína e um alimento mole de fácil digestão, ok? Se for isso, você faz isso que vai sanar esse problema. O outro fator que causa isso é o estresse. Aí você vai ter que procurar no seu ambiente, no ambiente que ela está reproduzindo e criando os filhotes, o que está causando estresse. Se é a temperatura, a temperatura está muito alta. Se é a movimentação, está entrando muita movimentação de pessoas ou então de animais de estimação, tipo cachorrinho ou gato ou outro tipo de animal. Ou então ela esteja tendo muito contato com pessoas extras, que não seja você ou tratador, e você procura diminuir isso. Se for a temperatura, você procura corrigir, ok? O outro fator é que ela pode estar querendo aprontar novamente. Aprontar novamente. Então ela começa a puxar apenas o filhote para compor o ninho, para aprontar o ninho. Se for essa situação, você, ao perceber que os filhotes saíram do ninho, você vai tirar o ninho para quebrar esse ciclo dela e ela parar de estar puxando palha ou penas do filhote, ok? Agora, se for por vício, cara, aí complica, porque se for vício, ela vai demonstrar esse comportamento da primeira ninhada, a primeira vez que ela vinha reproduzir, até a última ninhada da vida dela. Ou seja, até ela vinha morrer. Se for isso, o que nós podemos fazer é tirar o filhote da gaiolinha dela, colocar em outra gaiola, colado com ela para ela alimentar. Se o filhote for muito pequeno, colocar uma tela no ninho, que dê para passar só o bico dela para ela alimentá-los. Se o filhote já estiver fora do ninho, já voando, e você tirou o ninho, tirou tudo e você sabe que é vício dela mesmo, você coloca esses filhotes em outra gaiola menor. Tenta colocar essa gaiola dentro da própria gaiola da fêmea ou no lado dela para ela alimentar e esse filhote não vinha morrer. Ok? Espero ter ajudado aí, gente. Compartilha esse vídeo para outros amigos que estão tendo esse problema. E conseguir tentar sanar, ok? Um abraço a todos aí e fiquem com Deus.